Olha que espetáculo pessoal, a rainha da jatai negra, olha o tamanzão da danada, tamanho do abdômen, tamanho da meninona, olha que gracinha, batendo as asinhas, postura nova tá em cima, tá rodando, procurando aí algumas células aí que as abelhas já fizeram pra botar, olha que bacana. Muito lindo, né? Essa abelha sem ferrão não para de trabalhar, viu pessoal? É de dia, de noite trabalhando, do lado de fora, do lado de dentro, as meninas são guerreiras, viu? É um espetáculo, muito lindo, muito lindo mesmo, olha. E ela é bem graudona, bem grandona, vocês observam aí que ela é bem maior do que as operárias. As operárias são menores, né? A rainha ela sempre é a maior, ela sempre tem um abdômen grande e ela sempre se destaca também, né? Porque no meio de tanta abelhinha pretinha no meio e ela amarelinha, ela se destaca. Lindo, né? Ela já tá dando uma olhadinha ali na célula, querendo botar. Vai rodando pra um lado e pro outro. Muito show. Ali ó, já parece que ela já vai botar ali, ó. Vou gravar aqui na hora. Estão preparando ali, já jogando o alimento larval. Pra rainha logo vir em seguida. Ela colocou o abdômen ali dentro da pulpa e ela já solta o ovo dentro. Vamos aguardar aí, viu? Olha que bacana. A rainha já tá próxima de entrar aí dentro. Colocar o abdômen dela pra botar, ó. O alimento larval lá. Olha que bacana. Já tem alimento larval lá dentro. Já, já ela vem ali e já vem botar aí, ó. O ovinho. Se preparando. Olha lá, ó, pessoal. Acabando de botar, ó. Olha que lindo. Não, show de bola, pessoal. Olha lá, ó. Tá liberando o ovo. Olha lá, o ovinho lá dentro. Olha que lindo. Logo em seguida as abelhas vêm. E elas já vão fechar aquela célula que elas mesmas fizeram. Já tem um alimento larval, já tem um ovo ali dentro. Aí as abelhas vão preparar aí pra logo em seguida já fechar. E as abelhas já vão pra o próximo aí, ó. Já vai preparando pra rainha logo em seguida vir depois. E botar o ovinho. Elas colocam o alimento larval, né? Pra aquela larva que a rainha botou. Pra se desenvolver. Não, pessoal. Show de bola. É impressionado. É a primeira vez que eu vejo ela botando, né? Nunca vi essa espécie aqui botando assim, dessa forma. É difícil de pegar o fraga dela botando assim. E principalmente as rainhas de jatai negra, elas são bem ariscas, né? Elas correm. Logo em seguida que a gente abre pra fazer os manuzinhos nos enxamas, elas correm. E essa aqui ela tá nem aí, né? Tá rodando pra um lado, pro outro. E pegamos o fraga dela aí botando, hein? Que coisa linda. Muito bom, viu? Show de bola. Show de bola.